O médico olha e fala, a senhora está cheia de fecaloma, de fezes, precisa abrir, tirar, colocar a bolsinha e começar a fazer quimioterapia. É câncer, pastora. Eu falei, é o quê? Ele falou, é câncer e a senhora vai usar a bolsa. Eu olhei para ele, dei um sorriso e falei para ele assim, eu tenho uma promessa de que eu vou pregar nos quatro cantos da terra. Esse câncer não me mata. Ele falou assim, mas a senhora precisa fazer o tratamento. Eu falei, eu não tenho tempo para esse evento. Eu estou cheio de cor para fazer. Eu vou para casa, porque tem cor, tem luta que parece que é um evento. Eu não tenho tempo para esse evento. Eu vou ter que ir, voltar, voltar e ir. Eu vou para casa e vou ligar para algumas amigas minhas. Amigas que oram. E depois eu volto. Ele falou, senhora não tem esse tempo. Eu falei, tenho. Porque se você não tiver tempo para orar, você não tem tempo para nada. Se você não tiver tempo de entregar o seu medo para Deus. E dizer, eu estou com medo de orar, eu dobrei meu joelho. Eu falei, Deus, eu estou com. Liguei para sete mulheres de Deus. Fizemos um grupo. E essas mulheres disseram assim. O que o médico falou? Falou que é câncer. E que eu vou usar uma bolsa. Para o lado de fora. A minha maior preocupação. Como que eu ia pregar com essa bolsa? Minha maior preocupação. Eu falei, como que eu vou fazer para pregar? Eu prego sentada, mas e agora? Meu Deus, como que eu faço? Será que eu aguento esse processo? A minha amiga falou assim. Olha, tudo que o médico falou para você não comer, coma. Eu falei, acho que ela não está crente não. Falei, bora comer. Comi tomate. Comi berinjela. Comi, 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 comi. Comi minha barriga crescendo, crescendo. Naquela dor. Naquela dor, naquela dor, naquela dor. Eu falei para Deus. Deus. O Senhor cura câncer. Eu não quero usar aquela bolsa de colonoscopia. A única bolsa que eu quero é uma bolsa da Louis Vuitton. Eu falei, na oração eu disse bem claro para Deus. Eu não quero. Porque o que eu estava dizendo para Deus. Aquela bolsa é ruim para mim. E da Louis Vuitton é impossível para mim. Eu quero viver o impossível. Tem quem quer viver o impossível aí? Tem quem quer viver o impossível? Falei, eu quero viver o impossível. Quando deu sete dias, eu vomitei fezes. Mas eu vomitei mais ou menos uns dois baldes e meio. De fezes puras. Eu cheguei no médico apavorada com o diagnóstico, com os exames na mão. E eu disse para ele, eu vou morrer. Porque eu estou vomitando de fezes. Mas ele falou, eu não falei para a senhora, que a senhora está com câncer, quer dar problema aqui, não sei o que, que a senhora precisava tirar. Vai direto para a Jaú. Vamos embora fazer o tratamento. Vamos começar. Eu falei, tá bom, vamos, vamos, vamos. Cheguei lá em Jaú, com meus papéis lá. Quando eu entrei, Deus falou para mim assim. Pede para ele fazer um ultrassom. E uma colonoscopia. Eu falei, você não quer fazer ultrassom e uma colonoscopia em mim? Ele falou, você não precisa. Aqui já está todos os problemas. A senhora está vomitando, fezes. Não tem o que fazer. Eu falei, mas você não quer? Ele falou, nós vamos fazer de desencargo de consciência. Fizeram, chamaram o médico, chamaram o outro. Olharam para mim e falaram assim, você está curada, você não tem câncer. Aonde é que está os seus olhos? Aonde é que está os seus olhos no problema? Naquele problema, o médico falou, você não tem câncer, quando eu vou pregar? Eu estou até esquecido, não estou nem lembrando. Já estou curada, já estou em paz, já estou sapateando. Quando eu estou pregando, eu termino o culto, uma moça toda linda vem. E ela fala isso, ela estava pregando e eu senti. Eu falei, sinta filha. Eu senti, eu falei, o que você sentiu? Eu quero dar a minha bolsa da Lisviton para o senhor. Eu falei, glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo? O Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Ai, eu não sei se é câncer, se é divórcio. O que eu sei é que se você estiver disposto a deixar Deus entrar nessa causa, Ele vai fazer o que lhe apraz de melhor. Lázaro morre. Jesus chega quatro dias depois. Ela é impossível. Mas Jesus chegou, eu digo, é impossível. Mas Jesus vai chegar. Lá Jesus chega e Ele vai perguntar para Marta e para Maria. Ele vai perguntar para Marta e para Maria. Onde puseram? Onde você pôs sua dor? Eu consigo passar aqui? Onde você pôs sua dor? Porque Jesus pergunta. Jesus sabe onde Lázaro está. Jesus sabe que Marta e Maria já tinham... Não vou derrubar, prometo. Que Marta e Maria já tinham enterrado. É só por causa de uma luz e uma menina que eu tenho que vir até aqui. Que Marta e Maria já tinham enterrado Lázaro. Mas Jesus pergunta. Aonde colocaram? A senhora fica de pé. Eu saí de lá só pela luz que está radiando sobre a vida da senhora. O Deus Todo-Poderoso que me trouxe até aqui e tirou de lá e trouxe até aqui. Ele manda te dizer eu sou médico dos médicos. Sou eu o Deus que trabalho nas suas emoções. Porque o inimigo está tentando de toda forma colocá-la numa depressão. Porque tu diz assim ninguém me ama ninguém me quer nada tem dado certo. A dor, a tristeza tem sido a sua companheira. Mas hoje Deus escolheu essa noite esse momento pra dizer sou eu o teu amigo. Aonde é que você colocou a sua dor? Aonde é que você colocou o seu problema? Eu Deus vou resolver o seu problema. Aplausos Aplausos Glorifica Jesus Coloca a mão no coração Você está bem? Coloca a mão no coração Relibiodi Dequirra Elni Refaz Marta e Maria contam pra Jesus aonde está e Jesus fala então me leva lá Jesus levou Marta de novo pro passado olhar pro passado dói olhar pro passado machuca mas Deus está dizendo prepara o teu coração porque você vai ter que encarar esse passado Eleia Tchou Dequirra Eu estou vendo uma mulher que está mudando de calçada uma mulher que está escolhendo horário pra sair na rua e Deus está dizendo não adianta fugir do processo eu vou colocar você de frente com o seu passado Marta e Maria Marta Marta vai até leva Jesus obrigada meu amor leva Jesus até o sepulcro Jesus vai levar Jesus vai te curar Ele vai levar você de frente ao seu passado Ele vai te colocar de frente da tua dor não, não sabe aquele homem que largou você endividada arrebentou com a sua cara aquele homem que deixou você endividada que arrebentou com a tua cara Deus vai colocar você de frente com ele não, senão não vai ficar essa dor do jeito que ficou não vai ter que ter perdão vai ter que ter alinhamento vai ter que ter uma história encerrada o retrovisor não se compara com o parabéns vou melhorar o que Deus tem para frente não se compara com o que ficou para trás deixa Deus curar o seu passado deixa Deus curar a sua dor não eu bati vários carros e a mulherada dá risada e os homens também mas é porque quando eu estava dirigindo eu ficava preocupado com o que vinha atrás o que está atrás não existe mais o que importa é o que vai acontecer lá na frente tire os olhos do seu passado Jesus leva Marta e Maria e a multidão porque quando a gente está com dor sempre tem multidão tem gente que quer saber como você vai sair dessa tem gente que quer saber e aí vai sair morta vai sair tomando três gotinhas cedo três de tarde como é que ela vai sair dessa não é essa e quanto Marta e Maria estão na frente do sepulcro Jesus faz uma oração se Jesus orou por que você não está orando se Jesus orou não pastor é que eu não tenho tempo de me ajoelhar vai orando andando e orando não tem dia que os outros olham para mim na rua eu falo acho que a Sandra pirou e eu vou Senhor Jesus como que o teu sangue me dá vitória me ajuda Senhor o que eu faço agora e eu vou cozinhar e falo Senhor 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 o dia inteiro eu bato longos papos com ele ei você precisa ter um tempo para Jesus não levanta de manhã eu tenho um ponto fraco eu tenho vários pontos fracos mas eu sou dorminhoca eu gosto de dormir eu sou noturna eu fruo muito bem de madrugada se você ligar para mim duas, três horas da manhã vamos desbravar a floresta do Amazonas estou pronta estou pronta bora é nóis chamou eu oito horas da manhã eu não acredito que amanheceu socorro eu sou ruim de manhã a medicina deve explicar isso né mas eu sou ruim de manhã sou lenta demoro tanto é que as meninas aí que trabalham com moda essas organizações essas coisas esse povo aí me ajudou muito deixa sua roupa pronta de um dia para o ano antes então tudo que eu vou fazer eu faço tudo um dia antes as meninas que me ajudaram porque eu fazia questão de me atrasar sabe aquela coisa que sempre atrasada ai que roupa que eu vou pôr nossa então eu gosto de tudo um dia antes mas eu precisei eu precisei trabalhar tem coisas que a gente não nasceu com esse talento Deus já ah faço tudo eu estou na depressão não sou eu é terapeuta psicólogo psiquiatra eu e a oração estou com um problema espiritual vamos orar vamos guerrear na oração então você tem que procurar a pessoa certa ai pastor eu queria fazer uma cirurgia também não sou eu é o cirurgião então tem pessoa que sofre porque quer ir em lugares errados Jesus vai na frente do sepulcro no meio da dor as pessoas estão olhando a dor de Marte e Maria claro que Marte e Maria está fragilizada Marte e Maria está fraca quando Jesus fala para Marte remove a pedra meu Deus vocês estão dando aleluia porque vocês não tem noção da dor que essa mulher estava talvez a dor que você está sentindo hoje que não tem coragem de escovar o dente de tomar o banho de lavar embaixo do braço que você diz assim o dia de hoje está cansado tudo o que eu queria é ficar deitada não a dor que você está sentindo da traição do abandono da porta de emprego que fechou Marte e Maria estavam assim feridas Jesus diz assim você está ferida mas você precisa se movimentar você está ferida mas você precisa se esforçar você está ferida um milagre eu faço mas quem vai remover a pedra é você ah Jesus está dizendo na noite de hoje para esse putirão de mulherada levanta amanhã cedo toma banho escova dentro e faz escova sai para a rua porque o milagre ele faz mas a ação quem tem que tomar é você amém a pedra ele não vai remover a pedra quem vai remover é vó eu quero convidar será que vai dar tempo eu quero convidar alguns obredos comigo aqui embaixo para mim poder fazer organizado alguns obredos comigo aqui embaixo tem obredo aqui hoje no culto de mulheres não fecha aqui tá bom meus amores eu preciso de alguns obreiros aqui eu quero levantar você que chegou aqui e entendeu que a pedra você tem que remover eu quero que você que entendeu que tem esforço que só você vai ter que fazer por você mesmo quando não precisa ficar muito pertinho não fica meio longinho assim para dar certo o que eu vou fazer daqui a pouco já vai acontecer a surpresa dei um trabalho para eles quando eu precisei remover pedras eu precisei remover a pedra da dor do abandono na dor do abandono a maior dor que eu sentia era ir vim para o culto de mulheres porque quando eu chegava no culto de mulheres qual é o papo cuida do marido arruma a mesa passa a roupa seja uma boa esposa eu dizia e eu parecia que a mulher divorciada viúva solteira não fazia parte do contexto do projeto de Deus depois eu fui trabalhando a minha mente e eu fui entendendo que o meu criador que o meu criador é o meu marido você que é solteira viúva divorciada diga o meu criador ele é meu marido não você não está sozinha você tem um marido extraordinário que se chama Deus o marido que não te deixa faltar nada não cuide de você cuide da sua beleza cuide da sua saúde ele é o teu criador vocês vão me ajudar ai que bom então pode mais ser você que está sozinha você não está fora da casinha não você faz parte do projeto de Deus eu levanto pela manhã sofrendo com preguiça tomo banho troco de roupa arrumo a mesa da minha casa e eu tomo o meu café com quem pastor? com o meu marido Jesus que é meu marido eu fiquei meses sem poder comprar um sapinete um shampoo um dia ele disse eu sou teu marido gente por incrível que pareça eu não vou falar a marca porque a marca não me patrocina mas não me falta nada não me falta nada 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 ele é o meu marido ei você que é solteira viúva divorciada coloque a mão e diga meu criador ele é meu marido não você não precisa quem tem marido tá quem tem marido tem que cuidar do marido sim não não seja mulher abacaxi essa mulher encrenqueira fica brigando porque a toalha está molhada fica brigando porque o sapato ficou no chão não não se você é casada cuida desse homem abraça esse homem não às vezes vai ser necessário engolir um sapo desse homem mas você é uma mulher empoderada você consegue ah pastora qualquer coisa meu marido joga na minha cara que a mulher sabe edificar a casa jogue na cara dele você tem que me amar como Cristo amou a igreja pronto vai dar tudo certo porque Cristo amou a ponto de morrer pela igreja então ele vai ter que morrer por você e você que está na solitude não é sozinha na solitude viva a vida curta a vida eu vou contar porque eu ganhei um presente eu quero contar eu tenho uma sobrinha tenho várias mas eu tenho uma sobrinha que ela é a mais chegada de todas e essa sobrinha quando ela é adolescente ela foi na minha casa e quando eu estava querendo sair da prova mas eu não tinha gestão financeira eu comprei um perfume caro em dez vezes o que eu paguei do perfume dá para pagar luz água fazer compra mas eu queria aquele perfume e eu comprei só que eu comprei e eu não tinha coragem de usar aquele perfume porque era muito para de comprar coisa que é caro você é valiosa compra caro e usa não, ai vou usar esse perfume só em casa eu especial especial é hoje linda você está viva não minha mãe morreu não sei nem se ela foi com a roupa que ela queria porque quem escolheu fui eu o resto todo mundo levou então usa agora chega lá tira as etiquetas amanhã é sabadão vai para o parque com a calça jeans cara que você pagou senta na grama e fala tá pago eu vou usar e essa sobrinha minha ela pegou esse perfume ela usou esse perfume com força eu usava o perfume muito pouquinho fazia culto de santa ceia som eu tenho quando eu vi ela espirrando naquele perfume com tanta força eu já estou parando quando eu vi aquele perfume espirrando com tanta força eu falei meu Deus ela vai acabar com o meu perfume e Deus falou para mim o perfume é seu você não usou porque você não quis esses dias minha sobrinha vem em casa e ela me presenteou hoje ela é engenheira tem empresa solada que trabalha com equipamentos de proteção de casa e esses dias ela vem em casa e ela me deu um presente ela falou assim tia ela me deu dois presentes primeiro a Agnes que é a bebê dela e o segundo presente é esse ela falou tia eu vou dar um negócio para a senhora quer ver se a senhora gosta eu falei tá bom ela ficou lá ali eu fui sair quando eu voltei ela falou assim tia fala assim Alexia apaga a luz da sala ah gente eu sento no sofá eu cruzo a perna Alexia acende a luz do card Alexia eu estou até com vergonha de mim vim com a minha Alexia nós já fizemos amizade agora eu já aprendi que se eu chegar para ela e falar assim Alexia ela fala baixinho também tudo isso porque eu decidi remover pedras eu decidi remover a pedra da ansiedade de achar que nada ia dar certo para mim eu decidi remover a pedra do abandono a pedra da dor a pedra da vergonha eu decidi eu deixei que Jesus fizesse um milagre na minha casa e na minha vida e eu quero convidar você essa noite até a mesma oportunidade que eu tive que você seja uma mulher removedora de pedras eu quero levantar quantas mulheres necessário for com uma oferta específica de 50 reais você não vai nem precisar sair do seu lugar tem envelope na sua cadeira e tem obredos para levar esse envelope até você quem quer remover pedra nessa noite? quem quer remover? os obredos tem que ficar atento olhando para as mulheres para levar o envelope tem gente lá para lá não sei se tem obredos lá no fundo o obredos vai para cá diz que da cadeira também tem envelope tem um grupo de louvor para me ajudar aí? mestre eu preciso só que eu não sei cantar quem que sabe cantar aí? você sabe cantar nega? sabe mesmo? vem cantar comigo pronto? não quem é um, dois, três faz aí um, dois você quer que eu chame alguém que cante? você quer uma ajuda do universitário? o moço removedores de pedra mulheres que tem oferta específica no valor de 50 reais 50 reais é o seu ato de fé dizendo eu acredito que Deus vai mudar minha história eu acredito que eu sou uma removedora de pedras não, pode aí ó o negócio o pix da igreja o telefone tá tudo aqui ó tá tudo aqui ó na tela quem vai fazer por pix porque é em coaching tá tudo aqui remove a pedra em favor da sua família Marta disse assim Jesus não tem mais jeito Lázaro já tá morto faz quatro dias Jesus não tava perguntando a situação de Lázaro Jesus estava dizendo remove a enquanto esse envelope está sendo distribuído louva a Deus aí já pegou? então agora eu quero convidar você a ficar de pé mas eu não vejo a luz do dia só que todo o tempo eu dá a minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados eu preciso tanto de milagre eu preciso tanto de milagre eu preciso tanto de milagre eu quero ouvir você eu quero ouvir você eu quero ouvir você isso eu quero ouvir a igreja eu quero ouvir você eu quero ouvir você Eu quero profetizar nessa noite Que quando Jesus chega para fazer milagre Ele faz um milagre expositivo Aonde você não vai passar vergonha Lázaro sai para fora Eu quero profetizar que o teu milagre está saindo para fora Que a tua dor, a tua angústia já bateu em retirada Amanhã é um novo tempo na presença de Deus Aqueles que zombaram da tua dor, do teu problema Eles vão ter que testemunhar Que há um Deus de milagres que visitou a ti